Depois do segundo dia da FACIT 2013 não ter deixado ninguém diferente, com o bom amor de Hugo Sousa, Jorge Serafim, João Seabro e Miguel Sete Destaca, o terceiro dia deste certame ambiciou mais e diferente e atraiu uma autêntica multidão ao pavilhão multiuso estábua. Neste início de fim de semana, um dos pontos altos de toda a população visitante poderá desfrutar é a atuação da artista Ana Moura, que andou este sem dúvida o factor que mais motivou o público a visitar o recinto das festas FACIT, o ambiente junto dos tantos expositores que representam o que de melhor se fez. Neste concelho de regiões esteve também o rubro. A Comproval encontra-se as equipas de reportagem da BRSR TV, que já se encontra com os representantes de tendes NN Motos e NK Máquinas. Terceiro dia da FACIT 2013, nesta sua quinta edição, e nós aqui precisamente no stand da NN Motos, um stand que de nome, sinceramente, tem tudo e mais alguma coisa para vingar no mercado das duas rodas. Vamos, naturalmente, também entrar à conversa com a proprietária e muito gostaríamos de hoje também falar com o Nuno Nunes, ele que é o proprietário lado a lado com a Alexandra Nunes, mas vai ser impossível até porque lhe aconteceu um pequeno incidente. De qualquer forma, vamos ter a oportunidade de conversar com a Alexandra e de ela também nos contar um pouco sobre esta empresa que tem naturalmente crescido e muito no concelho de Oliveira do Hospital e se tem expandido por todos os concelhos limítrofos. Alexandra Nunes, proprietária lado a lado com o Nuno Nunes da NN Motos, saziada em Oliveira do Hospital. Esta é uma empresa que está virada apenas e só para as duas rodas, é assim? Não, não só para as duas rodas, como também para as escutas, para as motos 4, para os UTVs. Fazemos todo tipo de manutenção na oficina. Alexandra é uma conhecedora nata destas coisas das duas rodas. Que tipo de moto, para que as pessoas possam ter noção, é mais procurada no vosso estabelecimento? Neste momento é as 125, não por uma questão da carta de condução, ter saído a parte da lei que se pode conduzir, mas também por uma questão de economia. As motos são muito económicas neste momento e as pessoas acabam por ter que encostar os carros e também ligar-se um bocadinho às motos. Até porque a manutenção é muito mais barata que de um automóvel. Muito mais barata, muito mais barata mesmo. Alexandra, vocês acham uma mais-valia estarem aqui a representar o vosso nome em tábua, ajuda, ou nestes tempos de crise, nem por isso? É sempre importante a gente estar a cara e lembrar as pessoas que nós existimos, porque acima de tudo a publicidade faz-se de mostrar, não é? Penso que sim, a vossa simpatia também cativei muito os clientes, isso é fundamental. Obrigada. Felicidades para vocês, os três neste caso. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Em outro ponto de reportagem aqui na Faciti, dentro do pavilhão multiusos, onde também decorre esta vasta exposição, já estou precisamente aqui numa associação. Portanto, não é toda uma empresa, não falamos de comércio por aqui, mas sim numa associação que se chama MK Máquinas. Vamos saber, afinal, que associação é esta, se bem que é semejamente conhecida por terras de tábua e não só, não é assim, Alfredo Amial? É verdade, é verdade. Portanto, é uma associação já com sete anos de existência, esta associação começou por organizar passeios de jipe, neste momento, para além dos jipes, continua a organizar, faz passeios pedestres, faz neste momento aquele que é considerado o melhor BTT de Portugal, que foi há cerca do mês, o último, portanto, já vemos também na sétima edição. Fazemos ali o Máquinas Clássicas, que é um passeio de carros antigos e outras atividades ligadas ao desporto de motores e não só. Portanto, esta associação sem qualquer fim lucrativo. Agora falo com o Paulo, que é o presidente desta associação. Boa noite. Boa noite. É isso mesmo. Temos cá todos por gosto e de conviver uns com os outros, pelo associativismo. A associação vive com a ajuda dos associados, de algumas empresas, colaboram. Muitas pessoas colaboram conosco e tentamos desenvolver e dar a conhecer o município e os desportos que se podem praticar, não é? Esta associação continuará a ter futuro, tendo em conta que há realmente muitos associados e que prezam, enfim, pelo bom nome do MK Máquinas e também pela sua longevidade, não é? Sim. A associação preza por aquilo que tem feito e tem uma equipa a trabalhar que realmente tem amor à camisola, trabalha por amor à camisola e é isso que vai mantendo a associação de pé. Essencialmente é isso. E depois é com todas as colaborações que vamos desenvolvendo os nossos eventos, não é? O próximo vai ser exatamente o MK Máquinas Clássicas, no dia 14 de julho. Iremos ter depois, em setembro, o G-Paper, uma segunda edição já deste ano. E no final do ano, possivelmente, uma corrida de atletismo no final do ano, que até se ainda está a ser estudada. Gostava de salientar, nós temos feito todos os anos, já há quatro anos para cá, um passeio de jipe, que é o passeio da memória, que é feito com os idosos da Casa do Povo dos Paris, em que nós juntamos um sábado e levamos os idosos a passear, a conhecer as nossas terras e o todo o terreno e passarem caminhos onde passavam antigamente, nos carros de bois, onde iam para a agricultura. E é assim, na Beira Serra TV, também, o registro da MK Máquinas. É uma associação que pretende, naturalmente, trazer muito mais associados, especialmente os amantes do desporto. E estes, pelo menos as modalidades, já são algumas. Por isso, já sabe, a MK Máquinas, se quiser, todas as quartas-feiras, há reunião e pode, naturalmente, fazer parte desta grande associação. Como já vem sendo habitual, durante as nossas reportagens da 5ª edição FACIT, a Beira Serra TV tinha programada uma entrevista com a cabeça de cartaz da noite, a artista namora. No entanto, a mesma não foi possível, por indisponibilidade da FADISTA. A nossa equipa de reportagem aproveitou assim para conhecer mais de perto o interessante expositor, Cardo Geste. Vamos ter com a Ângela, que já se encontra junto deste setante. Este é mais um ponto de reportagem, onde decorre, então, toda a exposição inerente a esta 5ª edição da Feira Agrícola Comercial, Industrial de Tábua. Junto a mim tem os proprietários da Cardo Geste. Há quanto tempo existe já na Vila Tábua? Estamos a fazer sete anos agora em setembro. Começámos com um funcionário. Hoje em dia já são dois, mais os sócios gerentes. E pronto, com um clima muito adverso nos negócios, continuamos a conseguir ter um crescimento, essencialmente na secção de informática e na parte do desenvolvimento de software, onde temos software certificado pelas finanças, software de gestão comercial. E sem dúvida nenhuma que a Cardo Geste consegue aliar aqui duas áreas importantes e consegue dar uma mais-valia aos seus clientes e os conseguir manter informados e ao mesmo tempo atualizados e tentar aconselhá-los dentro da melhor forma, por forma a fazerem boas escolhas e conseguirem também poupar, porque nos tempos que correm acaba por ser o mais importante. Nesta área, o profissionalismo, penso que contem muito para que consigam cada vez mais clientes. Sem dúvida, o profissionalismo na área da contabilidade, hoje mais do que nunca, procura-se um contabilista que possa acompanhar, que possa aconselhar, que possa dizer isto é um bom negócio, aquilo é um mau negócio, porque ao fim e ao cabo negócios há muitos, só que depois a maioria deles acabam por não ser produtivos e por não ser rentáveis. Vocês zelam pelo bom interesse dos vossos clientes? Nós, gerência, zelamos e estamos rodeados de pessoas que, sem dúvida, são lutadoras e nos têm acompanhado. Uma delas é o Celso, que é o nosso colaborador, e o Sérgio, que sem dúvida nenhuma, se nós passamos noites sem dormir, eles também não têm ficado atrás. Esta parceria é fantástica, porque isto não acontece assim, se calhar por acaso, não é? Somos irmãos, o espírito foi encutido desde pequeninos e acho que o conseguimos passar também, encutir-nos nos nossos colaboradores e acho que tem sido um dos fatores de sucesso da nossa empresa. Muito bem, se eu algum dia necessitar, portanto eu vou entrar em contacto convosco, até porque já tenho o cartão e penso que sim. Nós vamos ajudar, de certeza. Teremos todo o gosto em ajudar, no que for, no que o nosso alcance estiver. No vosso alcance, muito bom. Obrigada, vocês realmente são muito simpáticos. Obrigado. Felicidades, é tudo o que eu desejo para a vossa empresa. Obrigada, boa noite e bom trabalho. Bastante desanimadas estas intervenções das nossas reportas, que deixam sempre o seu perfume em cada entrevista. Mas melhor do que ninguém, a Vice-Presidente do Município, Ana Paula Neves, está em condições de nos dar uma vista geral deste sertão. Terceiro dia de Facite, aqui na Vila de Tábua, depois do concerto da Ana Moura, que foi brilhante. Doutora Ana Paula, como é que se sente? Eu nem gostava muito de falar como é que me sinto eu, não é? Acho que essa pergunta se calhar devia ser dirigida aos tabuenses. Por acaso acho que não são nada céticos, nem são nada... Ou melhor, nem têm grandes expectativas, acho que esperam aquilo que esperam. Sinceramente, eu acho que o tempo ajudou. Não é? Estão umas noites maravilhosas, hoje teve uma noite fantástica. Eu não sei quem teve ideia de alterar datas. O ano passado foi uma semana, enfim, mais cedo. Mas o São Pedro está do nosso lado. O ano passado só se alterou a data porque, por um outro evento que nos foi pedido para o... Porque nós tínhamos instituído a Facite nesta altura, sempre. Final do mês. Alterámos porque a Festa das Famílias é uma festa que tem muito peso aqui no Conselho de Tábua. E nós então, foi-nos solicitado, só havia a possibilidade de fazer a Festa das Famílias naquela altura. E antecipámos uma semana. Realmente não percebemos que é esta a data. Eu não posso esquecer que no dia da conferência de imprensa eu estava muito preocupada. O Doar Livre é sempre arriscadíssimo fator tempo. Acho que é decisivo nestas alturas. Namora que Arrasta é, efetivamente, já um público muito especial. Eu penso que todas as idades também. Estava assim à nossa frente um grupo de gente muito nova a bater palmas ao fado e a vibrar com o fado. E é bom porque o fado faz parte da nossa história, da nossa cultura, está-nos no sangue. Aquela palavra saudade corre-nos todos os dias. É uma palavra portuguesa com muito significado. De maneira que é com grande agrado que eu também registro que esta camada mais nova se sinta ao fado como seu porque é um sinal de que a cultura está viva e corre, continua a correr no sangue dos portugueses. Mesmo isso. Ontem tivemos aquele espaço hilariante, cómico, e que prendeu, de facto, muita gente também. Doutora Ana Paula, vocês procuraram ir ao encontro de vários gostos. Tendo em conta que amanhã podemos ter o Herman's Day e no domingo estamos em grande com o Homem da Terra. Digamos assim, não é? A Gabriel, que também já tem uma projeção um pouco grande no país. Já corre muitas festas, muitos eventos. E também foi uma boa aposta, até porque é preciso também dar-nos projeção aos nossos artistas. Pois, o Gabriel foi mesmo uma aposta local. O restante foi ir ao encontro de um programa que pudesse ser do agrado de todos dentro daquilo que efetivamente são as nossas possibilidades. Toda a gente sabe. E é bom que se frize isto, porque às vezes parece que vivemos todos aqui um problema latente. Está aqui um problema latente e parece que fala-se de crise. Depois também acabamos por não perceber muito bem que crise é esta. Mas a verdade é que nós, autarquias, hoje debatemos com problemas muito graves, com problemas financeiros e depois com legislação muito apertada. Temos uma lei de compromisso sempre em cima da mesa e com a firme convicção de não podemos fugir dela. Não vale a pena apostar. Nós não podíamos apostar, temos de ser conscientes pelos pés na terra, assentes, bem assentes e pensar que efetivamente tínhamos um orçamento para poder gastar, disponível para esta facita e não podíamos ir além ainda que quiséssemos ir. Tentámos ir um bocadinho mais longe, mas não dava. Portanto, isto está a passo maiores que a perna. Eu costumo dizer que para mim os meus projetos não são proporcionais à minha altura. Para grande basto eu. Os meus projetos são projetos execuíveis. Os meus e da equipa com quem eu trabalho e com o Sr. Presidente. Claro, é o Presidente da Câmara e é ele que está sempre. Mas também somos muito uma equipa, trabalhamos muito juntos e, portanto, eu posso afirmar aqui que fui eu com a equipa de colaboradores que propus o que é que está hoje e teve o sim quer do Presidente, quer de toda a Câmara, até da oposição. Portanto, é bom que se... porque acho que era um cartaz perfeitamente acessível àquilo que são os nossos compromissos e à assunção daquilo que nós podemos... o passo que podemos dar, não é? De maneira que eu espero que realmente esse seja o entendimento de todos, que todos percebam que é assim, que não vale a pena estarmos a pensar em coisas megalómanas e que não vai haver impossíveis, é só aquilo que é possível. Eu acho que isto é muito importante para nós. Eu digo sinceramente, é por isso que eu também durmo descansada e tranquila, porque trabalho com uma equipa onde realmente há uma só voz. Esta facite é o resultado de uma só voz, é o cartaz possível. O stand-up, como é dito, foi efetivamente aquilo que nós pretendemos que fosse. Sim, prendeu o público até à última. Amanhã e depois esperemos também que... Que se vai ser. E pronto. O atual até sábado, como sempre foi. E que o São Pedro continua a ajudar-nos, porque o fator é bom para os restaurantes, é bom para a Sagres, que está aqui também em grande, e é bom para todos nós, efetivamente para os nossos industriais, para os nossos comerciantes. Só lá neles. O fator expositor este ano foi o encontro daquilo que vocês esperavam? Não, porque a Cris está instalada, como se diz, e há mais ou há menos expositor? Ou está ela por ela? Francamente, 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 nos outros anos em que eu estive já envolvida nisto, nos três anos antecedentes, até à última semana antes, tínhamos lugares vazios. Este ano, de 15 dias antes disto acontecer, tínhamos tudo preenchido. 85 expositores, acho que é muito bom. Para os períodos, para o tempo que estamos a viver, sem termos que andar a pedir vanha. Isso vem ao encontro da conversa que eu tenho tido com alguns deles. Estamos aqui porque a Cris está instalada e temos que fazer alguma coisa. Eu penso que também todos interiorizaram isso. Eu acho que a Tábua também viveu e vive, num período de crise como esta, um momento muito feliz. As nossas empresas instalaram-se, criaram os seus postos de trabalho, inverteram um bocadinho aqui esta tendência, porque antes da crise acontecer, há 10 anos atrás, por exemplo, não tinha a projeção industrial que tem hoje. Não somos nós, Câmara, são os empresários, são as pessoas que quiseram estar nesta feira, nesta grande feira, todos aqueles que querem apostar e que vêm à nossa festa e, portanto, não é a Câmara que está de parabéns. Eu acho que são todos os tabuenses, são todos aqueles que quiseram, que procuram, que vêm, que estão cá e eu estou muito feliz por isso. A Soutra Ana Paula foi um prazer enorme falar consigo mais uma vez e felicidades. Muito obrigada. Para a BNCR TV, a sua opinião também conta e, por isso, uma das nossas equipas foi ao encontro dos diversos testemunhos deste terceiro dia da FACIT. É o primeiro dia que estão a visitar aqui a FACIT? É o primeiro dia e a primeira vez. E o que é que estão a achar? É animado, tem muita gente, tem uma grande adesão, acho que lá fora o concerto está a resultar bem também e íamos agora mesmo começar a ver o pavilhão, porque, de facto, nós não somos da zona, estamos a morar cá há pouco tempo e é a primeira vez que vamos conhecer realmente. Portanto, ainda não temos uma opinião muito formada acerca dos estandos, propriamente dito. Sim, de certa forma, é assim, também é o dia que começa a juntar mais gente, mas, de certa forma, acho que está bom, tem vários estandos, teve o dia de pranto, mas é a ideia que eu tenho. O que me motiva a vir aqui é mais o meu filho, quer vir brincar nos ensufláveis para a brincadeira, e pronto, eu tenho que passar aqui o meu tempo. E também gosto de ver o que há de novo e as barracas de artesanato estão da parte de fora, acho que estão um bocadinho escondidas, deviam de estar mais à vista do pessoal, porque concentra-se muito aqui dentro e lá fora, quer dizer, estão muito escondidas mesmo. Acha que é importante para o Conselho a existência desta mostra? Isto, fundamentalmente, para demonstrar para as empresas e o comércio do nosso Conselho, mas é uma oportunidade que eles têm para demonstrar tudo o que fazem durante o ano, fundamentalmente é isso. Penso que é importante, sim. Sim, sim, eu considero que sim, que é bastante positivo, considero que sim. Venho visitar Tau, venho visitar Facite, penso que com mais um, mais um amigo, poderemos aumentar e crescer a feira, esse é o objetivo. Debaixo de uma noite estrelada, com temperaturas a ultrapassar os 20 graus, a fadista Ana Moura cantou e encantou. Entre o público ficou a certeza que a 5ª edição Facite é um sucesso. A Beira Serra TV promete acompanhar os próximos dias de sertão que primam em atividades culturais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto